Ferteling questiona o governo, também se dá o que ia plano o calendário para desenvolvimento Greater Sunrise. E a abertura de debate proposta ao orçamento geral-estado tinha reunido no Ressin Lima, bancada Ferteling Lihus e Declaração Política questiona o governo da CIA, também estou agora se dá o que ia plano o calendário e da fixo para desenvolvimento Greater Sunrise. No Irã, se é tudo que tinha o governo fatigoso no Sifundo Minerai, Boat Liu, Rendimento Sustentável Estimativa. No Timor-Leste, se bancrota, já tinha o rito hoje em maio. Mas agora se dá o que certezas a que ia tinar o Saturno Lune Alarão, vele que ten receitas que o dia seis Timor-Leste us e risco. Desenvolvimento Greater Sunrise, se levantou durante a campanha política de 2023. Tem uma linha de prioridade, o que agora dá o plano no calendário, que está em lá em rumo que concretiza. Não é a certeza que ia tinar o Saturno Lune Alarão, e também reta no ar receitas do Timor-Leste que você risco ainda. E a situação incerteza aí da Raneça Né rota no campo, vai o onda nebe, sei lá, tá, matando no ar receitas do bairro e tem cofre Estado. Estado, a velha onda evita precipício que reinado com orçamento. Se ainda me evita pelo ralo mas a dia que prolonga a vida útil do fundo mineral Aenian nebe, anessa um governo e livro orçamento que você menciona. Vida útil do fundo mineral Aenian onde for biba, vai o Estado a diversificar a economia não é tão fontes alternativas a sustentar orçamentos do Estado. Mas vai prolongar a vida útil mas sobre o que acontece se o governo há uma reforma que a opção será que você ir mais. Há uma reforma, aumenta as receitas domésticas, há medidas que reduz a despesa pública e não aumenta o emprestado. Há tanta preocupação, primeiro-ministro, até tem, da da Unes e Jalona Fati negociação com a Austrália e a Comissão de Reconciliação com a Comissão de Reconciliação com a Comissão de Reconciliação. Espaço marítimo, mas como lá, antes de decolir a Cônia na fronteira marítima, da da Unes e Jalona Austrália, me acompanha a corretora. Eu acompanho na FATIM, acompanha e as negociações. Eu falo de que promete que a Cátaque está na zona, mas eu falo de que a Cátaque está na Rádio, eu falo de que o primeiro-ministro E a proposta do Orçamento Geral do Estado E a proposta do Orçamento Geral do Estado E a proposta do Orçamento Geral do Estado